Música No dia do orgulho LGBT, a Alerj promoveu uma solenidade virtual para a entrega do prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. A cerimônia foi comandada pela deputada enfermeira Regiane, que ressaltou a importância da data na luta contra o preconceito e a homofobia. É necessário que na data de hoje a gente possa valorizar os gays, as lésbicas, o sapatão, mas também a gente possa falar sobre política, exigir direitos. A pandemia levou o segmento LGBT, que trabalha muito com cultura, trabalha muito com arte, levou esse segmento ao ostracismo, porque o trabalho que deveria, a implementação das políticas que deveriam ser feitas na pandemia não foram feitas. A questão em 2022 é a gente ter debate entre os candidatos, é a gente ter entendimento de qual é a política que será implementada no nosso país, para a gente poder virar essa página e voltar a ser feliz. O dia 28 de junho é comemorado mundialmente por ter sido o dia que, em 1969, aconteceu uma grande manifestação em Nova Iorque pela luta dos direitos LGBTs. Patrícia Esteves é secretária municipal de assistência social do Rio e diretora do Centro Público Provisório que acolhe a população de rua LGBTQI+. Ela falou que, além dos desafios diários, a pandemia aumentou a vulnerabilidade do grupo. É uma política inovadora, nós estamos mais uma vez no Rio de Janeiro na vanguarda de dar a construção de uma política pública. A gente passou por esse processo na construção há 10 anos atrás, 11 anos atrás, com o programa Rio Sendo Homofobia, que hoje o Hernani é o nosso superintendente. E hoje a gente está trazendo isso também como uma pequena célula no município, entendendo até por conta da situação da pandemia, do agravamento das situações de vulnerabilidade, em virtude da pandemia que a gente está ainda vivendo, ainda compartilhando, a necessidade específica de acolher essa população. Pedro Fernandes foi um dos homenageados do dia. Morador de Petrópolis, Pedro tem um duplo desafio. É uma pessoa com deficiência e gay. Formado em marketing e artes cênicas, ele dá palestras sobre diversidade e sexualidade da pessoa com deficiência e dirige e produz peças teatrais. Para ele, receber o prêmio da LERJ é um incentivo para continuar na luta pelo respeito à diversidade. A gente sabe disso, que é uma luta, né? A gente tem uma luta anticapacista, que a gente chama, que é você lutar contra o apagamento da pessoa com deficiência, né? Que a gente não é especial, a gente não é portador de deficiência, a gente é pessoa com deficiência, né? Que é a nova sigla que se usa para ceder pessoa com deficiência. Nós queremos ser reconhecidos como pessoa e temos direito a amar, a ser amado, a respeitar, a trabalhar, a estar aqui ocupando espaços públicos, privados. Então, a gente precisa, não só na data de hoje, mas sempre estar com nossos corpos presentes na LERJ, estar com nossos corpos presentes nos espaços públicos e colocar os nossos corpos como corpos políticos. Então, a gente precisa entender que a gente faz parte da sociedade. Quem também recebeu o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade foi Charlene Rosa, mulher trans, pioneira do ativismo LGBTI+, há quase 30 anos na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias. Há 16 anos, fundou o Grupo Pluralidade e Diversidade, uma ONG responsável por ações em prol da comunidade LGBTI+. Charlene ajudou na construção do programa Rio Sem Homofobia, atual Rio Sem LGBTIfobia, e coordena o Centro de Cidadania, onde atende com orientação jurídica, psicológica e serviço social à população LGBTI+, de vários municípios da Baixada e de Petrópolis, região serrana do Rio. É fundamental a gente poder construir todos os dias uma política que leva ao Brasil, ao mundo, e que as pessoas possam enxergar que a gente não quer nada mais, apenas uma coisa, direito de ir e ver e respeitar o próximo. Nós não estamos aqui para afrontar ninguém, nós não estamos aqui para dizer que estamos aqui prontos para destruir famílias, nós também temos família, nós construímos a nossa família. E outra coisa, a gente tem o direito de fazer o que quiser com o nosso corpo, nós temos o direito de poder ir e vir, respeitar e ser respeitado. Além de Pedro Fernandes e Charlene Rosa, o prêmio da LERJ foi entregue para Adriana das Neves Silva, Diana Rodrigues, Gisela Carvalho e Manuel Ferreira da Cunha, todos atuantes em prol da garantia de direitos e valorização da diversidade de gênero no Estado do Rio. Legenda Adriana das Neves Silva